Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Huawei Honor 7S. Então, bora para o vídeo. O Honor 7 é fabricado pela Huawei. É Huawei, desculpa, não é Huawei. Ele possui Android 8.1 e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Temos aqui uma tela de 5.45 polegadas de resolução 1440x720. A tecnologia usada é a IPS e a proteção não foi especificada em nenhum tipo. O PPI é 295. Seu processador é o MT6739, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a PowerVR-G8100. Suas câmeras, como é um costume da Huawei, ela não libera as fabricantes antes do lançamento, mas nós temos o dado que a traseira possui 13 megapixels e a frontal possui 5. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave 1080p a 30fps. Ele possui 2GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 570 MHz, memória interna 16GB, expansível até 256. Sua conectividade possui espaço para dois chips, vale lembrar que ele não usa o esquema de baia híbrida, para ele é espaço para dois chips e um cartão SD. Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, possui GPS e AGPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na sua parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz e o acelerômetro. Sua bateria possui 3020 mAh, fabricada pela Huawei com uma entrada de energia de 5V 1A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, auto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul e um peso de 142 gramas. Seu valor está saindo na casa dos R$ 540,00. Seus prós ficaram no processador MT6739, é um processador de custo-benefício, não há dúvidas, ele equipa celulares de entrada, mas não deixa de ter os seus prós. Se você não vai exigir de tarefas muito pesadas do dispositivo, como rodar jogos em qualidades altas, ou renderizar coisas muito rapidamente, o MT6739 é um ótimo processador para tarefas do dia a dia. Ainda mais com 2GB de RAM, que para o Android 8.1, conhecendo o software da Huawei, não vai te deixar na mão e não vai te avar, você não vai ter dor de cabeça com o smartphone. Sua bateria 3.000 mAh com esse processador pode ficar tranquilo, ele vai durar sim um período razoável, talvez umas 15 a 16 horas, não vai chegar o dia inteiro, porque infelizmente a bateria de 3.000 mAh nessa linha da MediaTek ainda não era o suficiente para durar um dia. E para quem gosta do recurso, eu particularmente, tanto faz, ele tem o reconhecimento facial, e o reconhecimento facial da Huawei funciona muito bem, não é aquele tipo que desbloqueia com foto. Seu único contra, na minha opinião, ficou na tela, 720p para um celular desses, não sei, não gostei muito, acho que podia ficar um Full HD, o processador aguenta e tem bateria para isso, mas enfim. Mas enfim, decisão da Huawei não tem muito o que fazer, a não ser, né? A gente escolheu outra opção caso esse não seja legal para você. Mas enfim, você compraria o Huawei Honor 7S? Vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário, mas responde no card ou nos comentários. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Huawei Honor 7S, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde o cupom de desconto tirou dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.